Opa, Cristiano Alves da CEA Curse e nesse procedimento nós vamos te ensinar como transferir arquivos de dispositivos Samsung usando Smart Switch Mobile. Esse procedimento é muito importante porque você está trocando de dispositivo de um para outro e você quer ter certeza que todos os seus arquivos, todo o seu conteúdo vá de um dispositivo para outro. Então, como transferir arquivos entre dispositivos Samsung usando Smart Switch Mobile. Vamos para o vídeo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto